Fala galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca e turismo em Borborema, São Paulo Estou aqui no Rio Tietê, em Borborema Com meus grandes amigos aí, o Niel e a Ana Paula de Cascavel Vem me prestigiar aqui, vem fazer uma pescaria aqui com a gente O Niel, quantos quilômetros dá de Cascavel até Borborema? 790, quase 800 Quase 800 quilômetros galera Então aqui, se Deus quiser, hoje a gente vai fazer uma grande pescaria aí Ana Paula ali, o Niel falou que ela é pé quente hein Vamos ver se vai sair E também tem os piá aí, do Niel aí, o Ricardo e o Rodrigo aí Ricardo, Rodrigo, estou esperando vocês aí hein Se Deus quiser aí, a gente vai fazer uma grande pescaria em breve também Show galera, quer mandar um recado para a família? Aê família, hoje vai ser uns grandes hein, acompanha aí Show Vamos pescar hoje um peixe grande, aí família, beijo Abraço Roda a vinheta Roda a vinheta Roda a vinheta E aí 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 Não ele tem essa volta mesmo Ele é assim Olha só É o modelo dele E aí 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 Ele é mais aberto, né É E aí E aí isso aí eu só não gravei o vídeo com aquele outro lá porque tava em falta né é eu gosto bastante aqui né você tava esperando para ver mas você não falou nada eu não vou ficar batendo muito no barco não vai acabar muito barulho não é que nem essas batidas de gelo no barco é muito né e aí 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 o maior do dia ele é eu pegou o poço aí é É? Cara, é doido. Desse lugar. Desse tamanho, maior que nós pegamos aqui, é desse tamanho que ela joga forte. Vamos pôr grande pra mim. E aí galera, agora é o horário de churrasco aqui. A gente já fez nossa pescaria aí, pegamos peixinho bacana. A Niel e a Paula aqui com a gente aqui em Borborema. Veio lá de Cascavel pra conhecer Borborema, hein? E aí Niel, o que você tá achando meu amigo da pescaria? Pop demais, 100%. E aí, vai ter que passar pomada no braço de noite ou não? Hã? Um câimbra, hein? A Paula, olha que vida dura, gente. Maravilhosa, olha a vida boa, hein? A vida é dura só pra quem é mole, né Paula? Só pra quem é mole. Os peixinhos aqui, que eles vão levar pra Cascavel. Olha o tamanho da bichona aqui, hein? Aí, o Niel já tá na expectativa. Nem acabou, já tá na expectativa de voltar cuspiar, né Niel? Certeza. Tá aqui pensando neles. Aí, ó. É isso aí, galera. Vamos dando uma descansada aí. Redinha armada aí pra dar uma descansada. Aô, Niel! Show! Vamos lá, Paula! Parte da tarde, hein? Chique! É toco. É toco ou é pau? É peixe, filho? Pau aqui. Olha! Olha essa bonita, hein? Olha essa bonita, hein? Roscou essa aqui, ó! Quer ver? Puxa! É peixe, cara! Ah... É peixe, homem! hahaha você viu? aeeeee oi agora ela tá só de passar agora agora ela tá só de passar agora oi 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 aeee oi 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 olha bonito hein é uma bitelona mas é uma uma semi bitela oi 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 Tuvirinha Te chamar Tuvirinha eu peguei pra ela Não perdi Você é bonita, hein? Passaguá Vai lá, Niel Ui, velho Aê, Niel Valeu Olha, velho Você e a Paula pegou duas agora E galera, olha que pescaria bacana Sendo umas corvilhinhas top Tuvirinha, aê Parceiro Tá na mão Tá na mão, Rodrigo Onde essa aqui vai nadar, agora? Lá em Cascavel, no Paraná Lá no Olho Soia Aqui não, jacaré E aí, pessoal Ah, tem que puxar rápido O sinal não enrosca Puxa rápido o sinal não enrosca Desenroscou Aí, galera É um curvinão aqui, hein? O Niel acabou de capturar Olha a força que o Niel tá fazendo Pra trazer esse peixe, galera Que seja grande, hein, Niel Peraí, Niel Peraí, peraí Peraí Traz pra cá Uhul Que não, jacaré Olha o tamanho disso aqui, galera Tá na mão Olha o tamanho disso aqui, galera Olha o tamanho disso aqui Parabéns, Mariseiro Falou, irmão Show de bola O guia é bom, né? Agora a gente vai fazer a Paula pegar uma A gente vai escamar tu virou, né? Quando o guia é bom, fica fácil Vou tirar a foto, Ana, já? Tira aqui, ó O negócio aqui, ó Peraí, não ergue muito, não Por enquanto Peraí É que ela voa, né? A Paula vai sair no fundo A Paula vai sair no fundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL